Será que essa pessoa que Paulinha Abelha fala num relato dela, que falava mal dela, hoje com o falecimento de Paulinha, será que essa pessoa hoje dorme tranquila, com a consciência tranquila, por falar de alguém tão humanamente sensível? Vamos lá a esse desabafo que a Paulinha fez. Paulinha Abelha fez um desabafo nas redes sociais dela, que tem pessoas falando mal dela. Por que será que as pessoas se preocupam tanto com a vida dos outros, diz a Paulinha? Gente, e isso não é de hoje, né? Quando ela era casada com Marlos Viana também, as pessoas se preocupavam, metia ali aonde não podia no relacionamento dos dois, e ela fala hoje, não tem o ódio de ninguém, né? Na época de hoje ela falando, né? Falem o que quiser. Foram falar mal da Paulinha Abelha para o Marlos, pensando que o Marlos era inimigo da Paulinha, mas eles não eram, tanto que eles se falavam. E pessoal, Marlos, vendo que estavam falando mal da Paulinha Abelha, ele foi lá e mostrou tudo que essa pessoa escreveu para o Marlos, a pessoa foi lá, escreveu tudo para o Marlos, o Marlos mostra essa conversa inteirinha para a Paulinha Abelha. E a Paulinha fala, uma pessoa que eu jamais imaginaria que tivesse tanto ódio de mim, porque eu me pergunto que mal eu fiz para essa pessoa. Até agora não sei dizer. Chegou para o Marlos e falou mal de mim, sem eu ter feito nada. Mas a Paulinha fala que essa pessoa que falou mal dela para o Marlos, quando todos apedrejavam essa pessoa, ela defendia. era a única que defendia essa pessoa. E aí essa pessoa veio falar mal dela para o Marlos Viana. Foram falar para meu ex, de mim, achando que Marlos é meu inimigo. Marlos não é meu inimigo, gente. Então assim, a pessoa que foi falar só quebrou a cara, porque Marlos me mostrou a conversa inteira. é uma coisa tão chata, estar se metendo na vida dos outros. Uma pessoa que eu nem imaginava que pudesse ter tanto ódio de mim, porque até agora eu me pergunto que mal eu fiz essa pessoa. Chegar para um ex meu, para falar mal de mim. Falar mal de mim, gente. Sem eu ter feito nenhum tipo de mal a essa criatura. Quando todos apedrejavam, eu era a única que estava ali. mais a consciência de cada um. Deus tome conta. Deus tome conta. Paulinha conta que no dia que ela tinha que levar o pai para uma consulta, essa pessoa que falou mal dela, ela foi fazer um favor para essa pessoa. e ela disse que faria 10 mil vezes mais, pois o coração dela é assim. A gente só dá o que tem. No dia que ela ia levar o pai aí para o médico, ela fez uma caridade aí para essa pessoa aí, olha. E essa pessoa falando mal dela. Ela conta também que tem uma outra criatura que fala mal dela há 10 anos. que fala de mim há 10 anos, perdendo o tempo da vida dele. Quer dizer, né, gente? Então, esse daqui deve ser homem, né? Aquela primeira pessoa, que pelo jeito é duas pessoas. A primeira é uma mulher. E esse aqui, agora que ela está falando, deve ser homem. Quem será, gente? Por que que não fala, né? Pelo menos essa pessoa parava, né? Aí ela fala assim, perdendo o tempo da vida dele para falar mal de mim. Gente, essas tentativas sempre existirão. Ela fala que ela ficou sem acreditar que essa pessoa tenha tanto ódio dela. Tem outra criatura de Deus, vou falar assim para depois não dizer que eu estou me referindo como... Enfim, inventar. Que tem 10 anos que fala mal de mim. 10 anos perdendo o tempo da vida dele, perdendo o tempo para cuidar da vida dele, para falar mal de mim. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Então, assim, as tentativas existirão. Entendeu? As tentativas existirão. Agora, ela volta a falar da pessoa que falou mal dela para o Marlos. A pessoa que foi falar dela para o Marlos, pensando que ele era meu inimigo, eu sempre tive muito carinho por ela, que ninguém teve. Aí ela diz que as pessoas chegavam nela e falavam, Paulinha, cuidado, que essa pessoa aí, olha, não vale nada. E aí, quando ela foi falar com o Marlos, o Marlos pega e mostra toda a conversa para ela. Agora, chegar para um ex-meu para inventar um monte de doidice que para mim é uma pessoa... Uma pessoa pode estar doida, filho. Porque o carinho e o respeito que eu sempre tive por essa pessoa, eu sempre tive carinho, respeito que ninguém teve. Todos chegavam para mim e falavam, não presta, não vale nada. E sabe o que era que eu dizia? Gente, vocês acham isso, mas ele é um ser humano bom. No fundo, no fundo, ele é bom. Ele só deve ter alguma mágoa, não sei o quê. E as pessoas sempre me dizendo, Paulinha, cuidado. E hoje, eu levei isso. Quando eu fui falar com o Marlos, que o Marlos me mostrou a conversa, eu fiquei sem acreditar o que foi que eu fiz. Porque eu não ando falando mal dessa pessoa, hora nenhuma. Agora que ficou meio que confuso, né? Ela fala a pessoa, ele. Então, quer dizer, a pessoa que foi falar mal dela para o Marlos é um homem. A outra criatura que ela fala que foi falar mal dela também é outro homem. Não sei, gente. Ficou meio confuso agora. Prestem atenção aí no que ela diz. Ela falou que ela tem o pai dela, né? Para cuidar. Ela não tem tempo para ficar fazendo fofoca dos outros, né? E os outros ficam fazendo fofoca dela. E aí, tem uma outra situação também que ela fala que tem pessoas que falam mal dela, que foram num programa, falaram mal dela. E se precisar, ela ajuda essas pessoas. Até hoje. Porque o coração dela é assim. Eu com a minha família para cuidar, com o meu pai do jeito que está, que eu não estou usando o meu pai para isso, para me dar uma de coitadinha. É porque eu tenho preocupações, entendeu? Eu tenho que preocupar com a minha vida. Aí me falaram outro dia. Ah, porque foram num certo jornal, sei lá, falar mal de você. Problema de quem foi falar. Eles quiseram falar, não tem problema. Eu não estou aqui para falar mal de nenhum deles. Nenhum. Nenhum deles. Não desejo mal a nenhum deles. Eu quero que Deus abençoe a vida de cada um deles. E se um dia eles precisassem de mim, eu estaria aqui para ajudar. Mesmo assim. Porque quem conhece o meu coração, sabe que eu sou capaz de fazer isso. E o que mais a gente fala é a caridade no mundo, né? É fazer o bem ao próximo. É o que Jesus ensinou as pessoas a fazerem, né? E é isso que ela fala. Ajudar o próximo. Fazer o bem para o próximo. O que é a melhor coisa a se fazer. Mas não. As pessoas preferem denegrir a imagem de outra pessoa. Bom, a Paulinha Abelha, pelo que a gente vê pelos vídeos, tanto ela quanto o Marlos, sempre foram vítimas de críticas, né, pessoal? E é uma pena, né? Porque são pessoas muito boas, né? Que a gente conhece aqui. Que a gente é fã há tantos anos, né? Mas é isso, gente. Se todo mundo pensasse em fazer caridade no mundo, o mundo seria melhor. A Abelhinha falando isso, a gente fala isso também. A gente tem que ser bom para levar coisas boas. E agora a Abelhinha não está mais aqui. Essa pessoa falou assim dela. E agora, gente, será que essa pessoa tem remorso de ter falado da Paulinha Abelha? E ajudar o próximo. Porque o mundo precisa de caridade. O mundo precisa de compaixão. Se todo mundo pensasse assim, tudo daria certo. Quai, seu app de vídeos curtos.